Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20, trazendo para você todas as novidades do Ultimate Team, além de diversas dicas para você ganhar muitas Coins nos próximos dias. E galera, o grande destaque do vídeo de hoje é a estratégia que eu vou adotar e aconselho que você faça a mesma coisa para que você ganhe cartas TOTS durante os eventos, beleza? A gente vai falar sobre isso no decorrer desse vídeo. Para quem é novo por aqui, mano, aproveita para se inscrever, ativa as notificações para não perder o nosso conteúdo. E se você gostar do vídeo, aproveita para deixar aquele like, porque ajuda demais em fortalecer o canal, beleza? Beleza? Galera, bora começar mostrando aqui uma coisa muito legal, um resultado bem interessante das dicas de trade, né? E a gente passou do dia de ontem e a gente já vem falando sobre essas dicas já há algum tempo. Eu tenho aqui diversas mensagens do grupo Do Foot Trade Milionário, mas eu vou pegar o vídeo que o Lucas me mandou direto no meu privado. Então, olha só, ele está falando aqui que ele pagou no máximo 900 coins e está conseguindo vender por 2 mil coins. Vamos acompanhar o vídeo. Eu acho que está um pouquinho rápido, mas dá para você ter uma noção do que ele está conseguindo fazer. Vou passar de novo porque o vídeo é bem curtinho. Então, olha só, várias cartas que pegou ali no máximo 900 coins e conseguiu vender por 2 mil coins. Daria para vender por mais? Sim, dá para vender por mais. Tem pessoas que estão vendendo por 2 mil e 500. Se é a carta em específico envolvendo o DME que saiu, elas estão batendo até 3 mil coins. Beleza? O pessoal estava cogitando a possibilidade de vir o DME da La Liga. Não foi? Foi o DME da Liga da Itália. Então, a La Liga pode ser amanhã? Não sei. Quem sabe? Pode ser da Ligue 1 amanhã? Também pode. Então, assim, nós não temos como adivinhar o que vai vir. Então, a gente tem que trabalhar aquela estratégia. Mano, sempre, sempre vai dar bom você comprar cartas envolvendo esses DMEs. Por quê? Olha só, vamos analisar aqui o que pede, né? O que pede no DME. Dois jogadores da Itália, 11 raros, né? São 11 raros, 11 ouro. Não pede overall. Isso é muito importante você entender, cara. Não pede overall, tá bom? Isso é bem importante você entender. Então, overall, tanto faz, tanto fez. Você vai poder pegar as cartas de overall mais baixo e conseguir vendê-las aí por 2 mil, 2 mil e 500 coins, dependendo do que ia acontecer no mercado. Além desse DME, né, do Série A Challenge, nós tivemos aí o Stay and Play Cup, né? Que é o campeonato que a EA está fazendo com jogadores profissionais e tal. E eles chegaram na final. Irmão, não sei como que está, não faço a menor ideia. É uma coisa que eu não estou acompanhando, tá? Na verdade, eu fiquei sabendo através dos DMEs e depois eu vim em algumas redes sociais. Mas, honestamente, não sei. Ele pede aqui, vamos ver. Overall, 78, ok? Show de bola. É raro, 3 raros. Então, assim, tivemos 2 DMEs que fizeram com que jogadores raros, né, dessem uma boa valorizada. Pessoal, qual que é a estratégia de trade pra agora? Presta muita atenção nisso, porque depois vocês vão me perguntar. A melhor estratégia para esse momento não, não é mais você comprar ouro não raro por até 800 coins ou algo do tipo. Não, não é mais. A estratégia do momento, mano, é você comprar ouro raro pelo menor preço possível. Então, cartas ouro raro pelo menor preço possível. Ter preferência para defensores, ok? Hoje, domingão, domingão, vamos ter live às 21 horas, né, pra gente poder fazer aquele investimento absurdo que a gente já está acostumado ali por volta das 22 horas. Bacana? Então, se programa aí, a nossa live deve começar por volta de 21, pra que a gente possa trocar aquela ideia, fazer aquela análise do mercado e vermos o que nós podemos fazer, tá? É a estratégia que eu falei lá no início do vídeo para você ganhar TOTs. Deixa eu habilitar a tela do meu console. A tela do meu console. E aqui, ó, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer esses DMs que saíram aí agora. Vou tentar fazer um dos grandes confrontos também. Porque, como eu tenho muitas cartas inegociáveis no time, vale a pena pra mim fazer. E aí, galera? Opa! Ah, eu tenho alguns itens aqui pra poder gerenciar. Então, eu vou conseguir te mostrar o pacote que eu tenho lá. Quem assistiu o vídeo de ontem, sabe que o pacote que eu tenho na loja, esse um pacote que está aí, ele é um pacote Ultimate. Então, assim, é um pacote muito top e a minha estratégia vai ser abri-los somente durante os TOTs, ok? E aí, você vai ter que entender o seguinte. Nós teremos os TOTs do resto do mundo, que é tipo, é o mix, né? Que a EA faz lá. Teremos TOTs da Liga da Itália, da Liga da Espanha, da Liga da Inglaterra, da Premier League e umas outras Ligas que eu não me recordo quais eram, mas eu lembro que tem mais uma ou duas Ligas, tá? Além disso, nós teremos aquele TOTs top dos Tops, com tipo, os melhores jogadores. É tipo, pega de cada Liga os melhores jogadores ali e monta-se a seleção TOTs dos TOTs. E eu vou deixar para abrir os meus Packs durante essa seleção TOTs dos Tots. Porque a probabilidade, mano, se eu tirar qualquer carta TOT e vir uma carta muito boa, é muito maior do que se eu abrir agora, por exemplo, né? Se eu abrir esses Packs agora, por exemplo, as chances de eu tirar alguma carta boa é menor. Então, assim, não é que ah, vai mudar muito, vai, vai, tipo, você vai ter certeza que você vai tirar. Não, não é isso. Mas até lá, nós estamos falando de pelo menos cinco, cinco semanas. Pelo menos cinco semanas. Por quê? Temos essa semana, temos a semana, o resto do mundo, da La Liga, da Itália, Bundesliga, Premier League, Ligue 1. Nossa, bastante. Já falei sete, né? Então, tipo assim, se for uma por semana, então estou falando de sete. Então, serei na oitava semana. Em oito semanas, mano, dá para juntar muita coisa. E assim, ó, para garantir, para garantir que eu não vou abrir esses Packs, eu vou meio que fazer uma doideira aqui. Eu vou apertar o L2 e eu vou atribuir todos esses itens, todos esses itens ao meu cemitério. Por quê? E agora eu vou lá de novo. Eu vou lá de novo. Vou apertar o L2 de novo. Mandei para o cemitério. Vamos lá de novo. Mandei para o cemitério. Vamos lá de novo. Vou ter que tirar os que eu não venci aqui. Tirar os que eu não venci. Cara, tem algum... Nossa, velho. Essas cartas estavam perdidonas. Esses daqui eu não vou mandar agora, porque eu já vou listar eles de uma vez no mercado, tá? Ó, vendemos alguma coisa ali. Ok. Então temos nove cartas, né? Vamos ver o que que vendeu. Ah, vendeu um pau-lopes aqui. Beleza, show de bola. Então assim, galera, a minha estratégia aqui é lotar o meu cemitério para que eu não consiga abrir esses packs. Por quê? Eu sei como nós somos ansiosos e eu posso tentar abrir esses packs em algum momento e não é o que eu quero. O que eu quero é juntar esses packs para que durante os totes, para que eu abra esses packs durante os totes e assim aumente as minhas chances. Assim eu vou fazer com a premiação do Square Battles, do Division Rivals, do Foot Champions. Vou tentar abrir tudo durante os totes. Beleza? Essa é a minha estratégia. Então hoje, às 21 horas, a gente começa a live. Às 22 horas, a gente começa um investimento massivo em ouro caro. Defensores. Vamos pegar da La Liga e da Liga 1, que eu acho que vão ser os mais tops. Overall não é tão importante, mas se a gente focar ali em overall 78+, que é o que eu sempre falo, eu acho que seria mais saudável para a nossa estratégia. Beleza? Vamos falar dos DMEs que nós tivemos hoje. A gente foi no Futebine, né? Aí tipo, a gente falou um pouco, falamos aqui do Série A e do Stay and Play Cup Finally, mas não falamos sobre os gêmeos prateados. que é esse DME que a Iê mandou, onde você vai escolher o que você quer. Se você quer o Rafael ou se você quer o Fábio. Galera, o que eu tenho para falar para você sobre esse DME? Vou ficar nessa tela aqui. Vou ficar nessa tela, porque aí eu mostro as duas cartas. eu vou ser bem sincero para você. Mano, vai começar os Tots e qualquer carta dos Tots que sair serão muito, muito superiores à carta do Rafael e do Fábio. Vale a pena fazer? Não. em hipótese alguma. Por quê? Porque, mano, você vai estar gastando 140 mil coins que você vai poder ter um Tots muito melhor do que essas cartas. Então, assim, é uma questão o quê? De estratégia, uma questão de inteligência. A Iê manda esses DMEs porque ela sabe que o pessoal é ansioso, não tem paciência, não tem estratégia, não pensa direito. Vai lá e faz. Qualquer coisa que vier, muitas pessoas vão fazer. Por quê? não tem estratégia. Não é o seu caso, ok? Principalmente você que já acompanha o nosso canal já há algum tempo sabe muito bem que o mais importante dentro do HG é você ter estratégia. Porque se você não tiver estratégia, a Iê, ela vai comer as suas coins. Mano, não tem jeito. Se você der mole, ela vai comer as suas coins. Por quê? Ela vai te entregar uma carta como essa que... pouquíssimo tempo já vai ficar completamente defasada. Então, cara, não vale a pena em hipótese alguma baseando-se em uma estratégia inteligente, ok? É só isso que eu tenho para dizer para você. Os outros dois DMEs você tem que fazer, principalmente se você tiver inegociáveis no seu clube, tá? Muito importante, esse pack da Itália, ó, esse pack da Itália ali, deixa para abrir, deixa para abrir durante os potes da Itália. Por que que eu digo isso? Porque você vai ter ali, é... acho que estão quatro jogadores raros, quatro jogadores raros, e sim, pode vir um pot da Itália para você, tá bom? Então, tenha essa estratégia e fica bem atento. Acredito que o vídeo de hoje o conteúdo era esse, não consigo ver mais algum assunto para a gente abordar. Se ficar alguma dúvida, deixa aquele comentário para a gente ir trocando uma ideia lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui, vejo você no nosso próximo conteúdo. Um forte abraço, tchau, fui!